Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui normalmente que é uma série de Minecraft, o filme, né? No episódio número 101 já, galera, caraca, muito episódio Eu acho que, mano, em mais uns 2, 3 episódios a série vai se tornar a série mais vista aqui do meu canal, né? Bom galera, eu tô falando um pouquinho mais baixo do tom que eu costumo gravar pra vocês Porque agora são exatamente 4 e meia da manhã, eu não posso gritar tanto Tudo bem que o meu quarto, tipo, o meu estúdio é revestido, mas eu não posso gritar tanto, belezinha? Bom, vamos lá então fazer o que a gente tem que fazer hoje, né? Bom, o que eu tava pensando em fazer aqui, galera? Bom, vocês sabem que a guerra está chegando, a guerra vai chegar aí em breve, né? E eu quero atacar o inimigo, galera, tipo assim É... eu não vou mais na base da galera, eu não vou mais na base do pessoal Porque eles ficaram meio bravos Mano, eu vou fazer tudo na minha, eu vou fazer a minha estratégia de ataque e tudo mais certinho E se vocês quiserem, vocês curtem, senão eu não posso fazer nada, entendeu? Bom, eu pensei em uma estratégia muito boa aqui Que vai ser... fazer o que, galera? Bom, eu tava pesquisando aqui no modpack e estudando E eu vi que... Tem uma carry, sim, uma carry, carry, sim, uma carry Aquela é mineradora, tá ligado? Mas não é qualquer mineradora, galera Essa mineradora que eu vou fazer, ela quebra exatamente 12 mil blocos por minuto, galera Então, tipo assim, digamos que a guerra tenha, tipo, meia hora Ela vai quebrar, tipo, mano, muito bloco Muito bloco Então, eu tava pensando em fazer algumas e colocar uma em cada base, entendeu? Daqueles pilares deles Então, vamos fazer aqui, né, ó Ender... deixei aqui, ó Essa Ender Carry Tem a Ender Carry Daí você é a Ender Carry Upgrade Aí depois tem a Carry... Carry Hard Hole Upgrade Depois tem a Carry Silk Toad Upgrade, tá ligado? Tipo, o bagulho vai melhorando, tá ligado? Então, o bagulho é zica Acho que eu vou fazer até essa daqui, assim, ó Tipo... Bom, essa daqui é bem melhor, ó Tem que fazer até o final aqui, ó Que deve ser a mais zica de todas, tá ligado? Então, vamos fazer a primeira versão aqui E vamos começar a fazer ela até o final, velho Eu quero deixar ela zica, 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 entendeu? Bom, vamos lá, então, né? Aqui, vamos fazer a primeira Ender Carry A gente precisa de uma... De uma coisa, né? Isso daqui é de boa, beleza Precisamos de Obsidian Normal Tem aqui? Tem aqui Beleza, eu preciso de Ender Pearl Aqui, Ender Pearl Beleza Quantos que eu vou precisar pra fazer aqui? Eita Ender Carry Eu vou precisar de dois, né? Então, ó Só um dá de boa já Coloca aqui Aqui, aqui, aqui Beleza E aqui no meio Beleza Fazendo a primeira parte aqui já, né? Que são essas duas partes aqui de cima Temos que fazer uma picareta de diamante Caraca Uma picareta de diamante Aqui, diamante Diamante Onde que eu tenho coisa agora? Onde que eu tenho stick? Stick, 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 stick Que eu tenho madeira no meu inventário Tenho madeira no meu inventário Beleza Vamos colocar aqui, então Eu vou fazer uma picareta nova, né? Porque a gastada não vai estar tendo pra usar Beleza Já fizemos mais uma partezinha aqui, né? Bom, vamos ver como que faz isso daqui Aqui Hum, eu tenho que fazer mais, então Então vou fazer mais dois aqui, assim Porque vai ser útil pra fazer aquela parte ali, né? Beleza Fizemos doze Ok Doze Vamos precisar de olho do Enderman Eu tenho olho do Enderman em algum lugar, velho Eu tenho perola do Enderman Eu tenho olho do Enderman em... Aqui Cinco Eu tenho cinco Beleza Beleza Vai ser o necessário já Beleza Bom Eu vou precisar cozinhar alguma coisa Que eu tava vendo aqui também Vou ter que cozinhar algum... Algum minério Hum... Aqui não Não, não tem que cozinhar... Aqui, ó Burn Quartz Burn Quartz Eu tenho Quartz também Provavelmente eu tenho Quartz também Eu tô ligado que eu tenho Quartz Bloco of Quartz Eu nem sei qual que é Vamos ver qual que é Que eu tenho que cozinhar Aqui... Não, é o bloco do meio Hum... Bloco of Quartz Bloco of Quartz Beleza Vamos pegar um carvãozinho também, né? Que vai esquentar aqui na nossa fornalha Beleza Coloca ali Vamos ver Ah, beleza Já saiu aqui Ok Ok Bom Agora vamos fazer isso aqui Que a gente já fez Agora vamos fazer Essa parte aqui Que eu vou precisar de Enchanted Book Que eu peguei Alguns Em algumas Look Blocks Ainda bem que eu guardei, né? Ainda bem que eu guardei Ainda bem que o cara guarda, né? O cara é inteligente E guarda tudo que ele pega Beleza Aí você vai colocar Ixi, mesa Mas eu tenho também Acho que tem uma Beleza Tem uma mesa Aqui Cadê meus ouros, mano? Aqui Ouro Aí você vai colocar Ouro aqui Ouro aqui Ouro aqui E vai colocar o livro Aqui no Meio E você vai fazer Onze Não, eu tinha feito Onze uma hora Que eu tava testando Ué Ué Entendi não Sei lá Fiz onze aqui Eu não sei como Mas eu fiz onze Beleza, beleza Tudo certo Tudo certo Tudo certo Beleza Agora vamos colocar A seguinte forma Aqui, ó Temos que colocar Uma picareta do que? É uma picareta de Iron Que é uma picareta do que? Picareta de Iron Tem um iron, né? Tem, óbvio Óbvio que eu tenho iron Aqui, óbvio que eu tenho iron Vamos fazer duas picareta de iron aqui Aqui, aqui e aqui Beleza Aqui, ender carry Vamos começar a fazer aqui então Coloca Dois ais aqui Coloca dois 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 E coloca Dois 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 Beleza Fizemos dois daqui Não dá pra pegar mais nada Ok Então já temos mais uma parte aqui, ó Que é isso, né? Temos mais uma parte Essa daqui de cima Já temos também Agora é só fazer Essa daqui de baixo Que é simples, né? Só colocamos Precisa de balde Será que eu tenho Balde de alguma coisa Feita aqui já, velho? Não sei Vamos ver Que Provavelmente Não, né? Provavelmente Não vou ter Balde de nada É Vou ter que fazer Então Dois baldes aqui Dois baldinhos Aqui tem Oh, ainda bem que aqui tem lava Ixi Isso aqui Quando eu chego perto de lava Ela trava Pega Pega, maldito Tá, não quer pegar Ai, não quer pegar Ai, tô ficando estressado Tá, eu vou precisar de dois Provavelmente, né? Não, isso daqui eu já tenho É, eu vou precisar de dois Então eu vou precisar fazer Mais dois baldes E o Luiz Tá mexendo na cal, velho Que eu tô numa cal Com o Luiz mutado Agora Ele tá mexendo Mais que tudo ali Aqui, assim Beleza Ah, consegui pegar a lava aqui Consegui pegar a lava Beleza A lava peguei Agora eu preciso de mais uma coisa Então Preciso de mais uma lava Então só Pra fazer o negócio, né? Bom, deixa eu ver se tem Alguma lava aqui perto Que se tiver eu já vou lá e pego, né? Vamos ver Acho que vai ser complicado Pegar uma lava aqui, cara Acho que vai ser complicadinho Achar uma lava Só que ninguém tem uma lava não, mano Uma lavinha Nunca te pedi nada, cara Você quer uma lava? Mano, eu sou muito burro, cara Nossa Eu sou uma anta Eu sou uma anta, cara Nossa Deve tá me xingando agora Nos comentários Tem um portal do Nether aqui, tá ligado? Só ir lá e pegar Nossa Nossa Pode me xingar, mano Nossa Que cara burro Nossa senhora Aqui Cadê uma lavinha? Lavinha, lavinha Uou Uou Aí volta Volta Bonitinho Volta Bonitinho Aí É esse portal Que que é o nosso Que volta pra casa Que que tá aqui Nada Beleza Vamos voltar pra casa Aqui Bonitinho 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 Beleza Vai começar a vir monstro Agora Caraca Eu dei um monstro no Minecraft, cara Meu Deus Beleza Bom Vamos vir aqui então E começar a fazer a nossa Ender Carry, né Bom Aqui Coloca Aqui Beleza Coloca o olho do Ender Aqui Coloca Dois diamantes Coloca Isso 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 E Isso Beleza Fiz um Vou ter que fazer mais blocos Daquele aqui, ó Desse tipo assim, ó Vamos fazer aqui então Coloca Pérola do Enderman Coloca Obsidian Vamos fazer vários já, né Pra Ficar com bastante, vai Beleza Agora vamos fazer Opa Vamos fazer Novamente Aqui, ó Coloca A lava A água Picareta O olho O diamante E esse bloquinho aqui Beleza Fizemos Mais uma parte Aqui que eu precisava, né Bom Agora é só pegar a sapling A sapling Uma picareta de diamante E fazer isso daqui do meio Que é o mais complicadinho Eu acho, né Cadê o meu quartzo queimado? Aqui Aqui Vamos pôr aqui Diamante Este bloco no meio E o quartzo queimado Cadê? Burn quartzo Aqui Beleza Fizemos um aqui Ok Agora isso daqui Agora eu preciso de uma sapling Só Sapling 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 Nunca te pedi nada Só quero uma sapling Uma sapling Beleza Agora vamos fazê-lo aqui Agora coloca aqui Coloca Aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca Eita O que eu fiz de errado? Coloca aqui Coloca aqui E eu acho que é a sep Que eu coloquei errado Eu acho que é a sep Que eu coloquei errado Ender Coiser Hydra food Obsidian Obsidian É Eu preciso de uma Uma sapling só Deixa eu ver se eu não tenho Mais nenhuma aqui Que eu acho que essa de rubber Não funciona Cara Eu acho que essa de rubber Não funciona Aqui Nessa coisa Pra fazer Deixa eu ver se eu acho Alguma árvore aqui Pra ver se eu pego Alguma sapling Aqui Normal mesmo Vamos cair aqui E ver se caiu uma sep 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 Nunca te pedi nada Só quero uma sep Só quero uma sep Só quero uma sep 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 Opa Pegamos uma sep Boa moleque Boa Alec O bom daquela crafting table É que ela fica segurando o item Porque senão A gente tava ferrado Caraca Vamos vir aqui Uou Mano O que que tá errado Velho Ender I Fuse Óbvio que tá errado Né Óbvio né Idiota Óbvio Idiota Óbvio Idiota Óbvio Idiota Fizemos Galera A nossa Ender Carry Na estágio Final dela Galera Ela vai quebrar Apenas 12 mil blocos Por Minuto Por Minuto Você tem noção que é 12 mil blocos sendo quebrados por minuto Mano É muita coisa Vamos ver se a gente consegue fazer o primeiro estágio dela aqui Que é só colocar no Cat Recipes Cat Recipes Vamos vir aqui Vamos ver como que faz isso Coloca um como que é Isso daqui eu tenho Coloca Burn 4 Põe esse negócio aqui no meio Coloca Burn 4 Só que assim Ahn Diamond em volta Beleza Conseguimos isso Agora só preciso de mais um olho Mano Precisava de mais um olho Do Enderman só Deixa eu ver se o caso não tem Porque eu usei todos os meus Para fazer isso Aí a gente já consegue fazer o nosso primeiro upgrade Da Carry Galera E quando ela estiver no último upgrade Ela vai quebrar muito o bloco Por minuto Vocês não fazem ideia Ele vai até que eu quero chegar Já colocar nas bases inimigas E mano Começar a destruir Entendeu O caso tem Depois eu devolvo para o caso Isso eu pego E devolvo para ele Beleza Beleza Vamos voltar aqui para a nossa base E já vamos começar a fazer O nosso primeiro upgrade Aqui né galera Que caraca Os caras vão liso Vem para a guerra Beleza Preciso fazer uma Crafting Table aqui Crafting Table Ok Aí coloca aqui assim Coloca isso aqui Crafting Table Olho Isso daqui Beleza Fizemos Fizemos Agora Você volta lá na Ender Carry Volta na primeira Ender Carry Upgrade E coloca Assim ó Vai colocar Ender Carry E vai colocar Em volta Tá Errei Você vai colocar Ender Carry E em volta Você vai colocar Isso daqui E ela vai começar E eu acho que ela tem que ter Energia Velho E a gente não tem né Bom Eu vou pesquisar depois Pra ver como que mexe Com isso daqui Galera Com essa Cadry Tank Se alguém souber Por deixar aí nos comentários Eu fico muito feliz Beleza Mas então É isso aí galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aqui Like por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Vamos ter mais 3 vídeos Na hoje Então fiquem super ligados Aqui no canal Ok Então eu conto com vocês Aí embaixo Beleza Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau